Pessoal, o canal Trade with Renato, atendendo a pedidos dos seguidores aqui do canal, está ofertando uma seleção de pelo menos 50 reviews, 50 estudos de altcoins com alto poder de retorno nesse bullrun, com altíssimo poder de valorização, já que esse ciclo é bem diferente de todos os ciclos anteriores. O que a gente está presenciando com essa revolução, que é a tokenização dos ativos do mundo TradeFi, é uma potencial e real chegada de uma liquidez no mundo das finanças descentralizadas na ordem de trilhões e trilhões de dólares. A BlackRock já está de olho nesse mercado, vocês vejam que tem uma reportagem hoje na Cointelegraph dando conta de que a BlackRock está antecipando essa movimentação, é o primeiro grande player de Wall Street que já requereu junto a SEC, a CVM norte-americana, a cotização de um ativo rodando na rede Ethereum e vai vender cotas de um ativo rodando em tecnologia blockchain, podendo ser negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles estão solucionando o gargalo do KYC, justamente porque os reguladores proíbem títulos ao portador no mundo TradeFi e esse mercado, somente somando as ações de todas as bolsas do planeta, a gente chegaria a um valor de 89,5 trilhões de dólares. Se somar todo o mercado obrigacionista do mundo, que são os Treasers, os Bonds, as notas do Tesouro Nacional brasileiras, os títulos da dívida grega, se somar tudo isso, que vai acabar tokenizado no mundo das finanças descentralizadas, seriam mais 253 trilhões. Então a gente está falando de um mercado potencial de meio quatrilhão. Então o que vem aí é uma tsunami de dinheiro, facilmente esses 95 bilhões de dólares que já existem bloqueados em todos os ecossistemas de finanças descentralizadas, somando ETH, Trombe, SC, Solana, Avalanche e por aí vai? Se a gente considerar o que está por vir, esses 95 bilhões podem facilmente nesse ciclo catapultar para 95 tri. E aí fica a pergunta, Renato, quais as altcoins vão surfar essa mega onda de prosperidade? Então eu estou ofertando um review de pelo menos 50 altcoins com um estudo aprofundado de cada uma delas, com um potencial de retorno, com um portfólio sugerido, com atualizações diárias desse portfólio. Então, por exemplo, no caso da tia da Celestia, se a gente acorda com a Celestia subindo 17%, 20%, como foi o caso da Agabar ontem, já que a BlackRock vai tokenizar ativos naquele ecossistema, o que acontece? A gente pode reequilibrar o nosso portfólio, pegar esses 17% ou menos 15% do pump da Agabar e aportar em uma que tenha caído mais de 10%. Então essa atualização diária vai promover um verdadeiro life change, mudanças de vidas nos patrimônios de muitos dos nossos assinantes. O que eu estou ofertando aos senhores é o que eu estou fazendo no meu portfólio, eu estou compartilhando a minha estratégia. Essas altcoins são divididas em large cap, que obviamente vão ofertar um retorno menor, mas são mais seguras, middle caps, que tem um market cap intermediário, low caps e micro caps. As micro caps e as low caps são mais arriscadas, porque tem patrimônios bem menores em termos de capitalização, então estão mais sujeitas à intercorrência, à falta de dinheiro, brigas entre os devs. As middle caps e large caps são mais confortáveis, mas ofertam também um retorno entre 8 vezes, 10 vezes, talvez um pouquinho mais. Agora, as low caps e micro caps, mesmo que algumas delas naufraguem, as que vingarem facilmente vão entregar vezes 50 no mínimo. Por isso que eu volto a alertar aos senhores, o que a gente está presenciando é uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. E esse investimento dessa assinatura de R$100 por mês até o final desse bull run é absolutamente módico, ridículo, por uma possibilidade de multiplicação de capital insana. O link para a aquisição dessa assinatura, Gemas Altcoin Alert, está aqui contido na descrição do vídeo abaixo. Não subestimem essa corrida de touros que vai entregar para o market cap das altcoins algo entre, na minha leitura, R$10 trilhões e R$11 trilhões. Se bater R$7 trilhões, R$8 trilhões, que seria o razoável, porque a gente estaria só estressando as uppers na continuidade aqui da última máxima, bateria facilmente R$7, R$8 trilhões. Mas se a gente buscar o estresse das uppers do ciclo de 2017, 2018, facilmente bateria algo entre R$12, R$13, talvez até R$15 trilhões de dólares. Aí os senhores imaginem só, todas as altcoins hoje valem 1.08 tri. Se isso aqui se multiplicar por 17, 18 vezes, muitas altcoins dessas que eu estou promovendo o review, vão se multiplicar pelo menos 15, 20 vezes na média, já que eu vou dividi-las em subcategorias, large caps, middle caps e low caps e micro caps. Daqui a pouco eu volto, vou fazer solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.